O que significa experiência? Etimologicamente, a palavra que Walter Benjamin usa é Erfahrung. Erfahrung, em alemão, significa experiência e o radical é Fahr, que dá em Fahrn, que significa viajar. No antigo alemão, Fahrn, Fahr significa atravessar uma região durante uma viagem, por lugares desconhecidos. E a palavra latina, para experiência, tem como radical per, experiência, sair de um perímetro, quer dizer, sair da condição do já conhecido, do já vivido, para ampliar vivências, acontecimentos e repercussões desses acontecimentos novos nas nossas vidas. E de per também vem a palavra periculum, quer dizer, atravessar uma região durante uma viagem onde perigos podem nos assaltar. E para esses perigos, há a palavra que se associa a periculum, que é oportunus, que é portus, que quer dizer saída. Então, as experiências que nos acontecem durante uma travessia no desconhecido, em uma viagem, são experiências que alargam a nossa identidade, o nosso conhecimento e a nossa sensibilidade e as nossas condições no mundo. Ora, no presente, nós temos, com essa contração do tempo, a experiência foi abolida. Por quê? A experiência era algo que se transmitia de geração em geração, no sentido que narrativas comunicáveis se faziam como modelos exemplares de ensinamentos para gerações vindouras. Então, a relação do presente com o passado se fazia mediada pela tradição. O que significa tradição? A tradição não é uma herança que nos chega com testamento, se ela seria uma letra morta. A tradição é algo que chega, necessita de ser interpretada, conhecido e os exemplos lá inscritos, como em provérbios, fábulas contraídas ou descendidas, são histórias narradas coletivamente. Então, quando havia experiência do tempo, esse tempo era um tempo artesanal. Ele era tecido coletivamente por uma comunidade de ouvintes ou espectadores e pelo narrador tradicional. Quem era o narrador tradicional? Ele era ou aquele preso à terra, que era a memória do lugar, que era o agricultor sedentário, ou então era o marinheiro navegante. Tanto que a expressão, quem viaja tem muito a contar, vem dessa ideia, tanto daquele que tem histórias, porque ele permanece preso no mesmo lugar e ele então ouve as histórias e transmite de geração a geração, quanto o viajante que passa por muitos lugares e muitas coisas acontecem nesses perícolos, e nesses portos onde chega o viajante. E Walter Benjamin mesmo diz, eu viajo para conhecer minha geografia. Ou seja, a questão do espaço é ligada à questão do tempo na tradição. E nós, na nossa contemporaneidade, costumamos associar a ideia de tradição com a ideia de atraso. Porque se construir uma ideia de progresso, o que identifica a modernidade e progresso passado e atraso? Quando, na verdade, não é tudo do passado que merece ser conservado, porque não se tratam de relíquias nem de egipcismo, nem do mausoléu da história, mas se trata de recepcionar no presente aquele excedente de sentido do que aconteceu e que pode ser de valia no presente, no sentido de nos ensinar a enfrentar infortuno e boa sorte. Um ensaio de Benjamin que se chama Experiência e Pobreza, onde ele trata da questão da experiência, ele fala tanto da experiência da pobreza, quanto da pobreza da experiência no mundo contemporâneo. Ele começa esse ensaio narrando uma fábula, já conhecida em Exopo, que é do século VI antes de Cristo, de um pai agonizante que no seu leito de morte, ele diz aos seus filhos Nesta nossa terra há um grande tesouro, para os três filhos. Então, o pai vem a falecer, os filhos cavocam da maneira como podem toda a terra e não acham tesouro algum. Mas, a força de ter revolvido o terreno, as colhetas foram frutíferas e eles enriqueceram. Então, essas histórias, elas tinham um sentido exemplar, quer dizer, era um ensinamento transmitido de geração a geração, o que nos orientava na vida e no pensamento. Não é quando num provérbio, se nós tomarmos, por exemplo, se não me engano, estava no Eclesiastes, tu amarás o estrangeiro porque tu mesmo já foste estrangeiro nas terras do Egito. É um provérbio, mas que concentra uma tradição, uma experiência de muitos séculos, que tem que passar para que essa mensagem seja compreendida a cada época e em cada presente. Ora, segundo Walter Benjamin, nós não nos ligamos mais ao passado pela tradição. Se quebrou a ideia de tradição, então o passado, ou a tradição, não tem mais presença no nosso cotidiano porque nós vivemos justamente um tempo acelerado e ao mesmo tempo contraído, de tal forma que o que nós temos é um advento de um tempo absolutamente vazio. Obrigado.